Oi pessoal, voltei aqui Deu um problema aqui na câmera Vai voltar pessoal Aí, senhora garejó Brava Franga Sai daqui também Sai, você não vai voltar no ninho não Eu só vou pegar ela aqui Obrigado quem viu Vídeo de hoje Tchau pra vocês e até o próximo vídeo Vídeo oficial Volte nunca mais Vem embora pessoal Senhor garejó, vamos embora Senhor garejó Meu Deus do céu Pode não Mas obrigado quem viu esse vídeo Tchau pra vocês pessoal E até o próximo vídeo Senhor garejó oficial Tchau E Falou Tem que se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações E ver todos os vídeos Todos os conteúdos Que postarei Daqui em diante Então tchau pra vocês Salão galera Galera Tchau Tchau